Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilha mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de jogar o branco dos homens De fazer irmãos, estendendo a mão Sou o amor, o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz E luar com o prece de criança É verão, começar Outros vão te acompanhar E cantar com a harmonia e a esperança Deixe que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor O que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Um dos que ainda vem Uma lição do futuro Da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás O amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com a harmonia e a esperança Deixe que esse canto Lave o branco do mundo Lave o branco do mundo E abri de perdão E dividir o pão Só o amor O que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor O que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor O que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora Pra acender a samba da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz